Estão vindo as modelos? Danilo, ela disse que te conhece e quer te dar um oi. Ei, Guilu! Quanto tempo! Você está aqui! Você conhece? Nossa, você é linda! Caramba, Rê! Como é que tá tua mãe e teu pai? É desde que ficou claro, né? Sua mãe e seu pai. E a avó? A avó tá belinha, né? Belinha, mas tá bem, graças a Deus. É a cara da Vera. Mas ela não anda mais, né? Ela sofreu um acidente. Eu lembro quando você namorou o Rodrigo. Na época que você namorava o Rodrigo, ela tava andando ainda. Tem quantos anos? Rodrigo nem teve namorado em Rio Claro. Que eu saiba. Que eu saiba? Saudade de você. Tá tudo bem. Você tem ido pra Rio Claro? Tenho. E o Rô, como é que tá? Eu nunca mais fui. E o Rô? Tá bem, né? Tá super bem, né? Tem tanta saudade dele. Muita saudade, assim. Mas eu não vejo direito. O programa não tem como, entendeu? É. Mas eu sinto muita saudade dele. Sinto muita saudade dele. Ai, que legal. Sinto falta. Tá casada? Tá namorando? É, tô namorando. Depois do Rodrigo, eu nunca mais conheci ninguém. Não consegui me apaixonar por ninguém, né? É, tipo... É difícil, né? Gostar de alguém. Depois dele, mas... Como assim? Eu não sei. Ele foi muito importante pra mim, né? Ele quem? Não é ruim. Meu amor, faz 20 anos. Eu sei, mas é difícil. Não sei. Apresenta ela pra Vera. Apresenta ela. Deixa eu apresentar na Paula. Ele vai apresentar. Ai, 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 ai. Ela vai apresentar. Bem, bem. Bem, bem. A Vera mudou pra Rodrigo hoje em dia. Entendi. A minha cunhada. Ela que é casada hoje com ele, né? Ela que casou com o Rodrigo. A Rê namorou o Rodrigo na época que a gente ia pra Rodrigo. Claro, Vera. Não. Ela chegou aí pra criança, né? Claro, uma vez. Não. A Vera chegou aí uma vez no naval. Sério? É. Sabe quantos anos você tinha? Uns 15, quando você namorou com o Rodrigo? Uns 16, por aí. Ah, e o B tinha 18. O B tinha 18. E o B tinha, acho que uns 18 anos, mais ou menos. O que é isso? Você tinha... Ele? Sim. Ela tá me chamando do jeito que a Vera me chamou. Vocês nunca me falaram dessa namorada. Ah, eu namorei o Rodrigo. Fala pra ela. Fala pra ela. Ele nunca falou? Eu nunca falei de namorada. O Rodrigo nunca comentou com você? Eu nunca falei. Eu não falo de ex-namorada do Rodrigo pra você. Nossa, a gente namorou dois anos lá em Rio Claro. Eu não tinha que trabalhar. Uns dois anos. A gente passava carnaval em Rio Claro. Era gostoso, né? Nossa, a gente namorava muito. Mas você namorava em Rio Claro. Você também era que nem a gente, né? Sim. Eu lembro que a gente namorava muito. Tem muito tempo disso, né? Eu também tive vários namorados. Sério? Ele foi meu primeiro homem. Ele foi meu primeiro homem. Eu já te contei, né, Lilo? Não. Olha lá, Rodrigo. Ai, gente... Vai dar... Gente, isso vai dar... Meu casamento vai... Gente... Mas... Você sabe se o Rodrigo veio? Não, o Rodrigo tá em Fortaleza. Eu queria tanto dar um beijo nele... Trabalhar. Entendi. Queria dar um beijinho, né? Ah... Mas a gente marca o Rodrigo. Vamos marcar? A gente marca, você encontra. Que é claro que... Não, mas é como o Antigo. Nada demais isso. A Vera tá conhecendo uma ex-namorada minha de mentira. Olha a cara dela. É, vê como tá as coisas. Puxa papo com a Vera, Bruna. Tem namorado? Eu nunca mais esqueci o Rodrigo. Mas assim, como eu nunca esqueci ele, eu queria vê-lo, entendeu? Mas assim, eu sei, eu respeito você, eu sou casado. Tem uma família linda, mas eu sempre amei ele. Mas eu sempre gostei dele. Entendeu? Eu tô com saudade. Não, é que legal. Minha mãe vai ficar tão feliz, minha mãe e minha avó, que você tem que se encontrar. Não, quero muito ver a avó. Essa vózinha lembra. A minha mãe, a minha mãe e minha avó vão ficar felizes. Olha a cara da Vera. Olha a cara da Vera. Nossa. Olha a cara da Vera. A Vera, se ela tivesse agora um taco de beisebol, qualquer coisa que ela tivesse agora, ela quebrava na cabeça da moça. E o Rodrigo também. Tá ótimo. É, vocês tão bem? Super bem. Continua divertindo? Três filhas lindas, lindas. Você ama muito. Tá tudo ótimo. Entendi. Gente. Que bom. Maravilhoso. A gente queria ter um filho mais novo, mas não rolou, né? Eu queria ter um filho com ele. Ah, com ele quem? Ser uma rola. Mas faz tanto tempo isso, né? Dá um beijo nela. Então a gente se vê. Então a gente se vê. Vai lá. A gente se vê. Tá. Não, eu vou dar uma peidinha aqui. Ó. Dá um beijo na Vera, Bruna. Vou falar pro Roque que eu te encontrei. Vem. Tá. Obrigada mesmo. Obrigada. Dá um beijo nela, Bruna. Fala tchau, Vera. Tchau. 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 Não. Não. Vou falar uma coisa pra vocês. A Vera é a mulher mais ciumenta que existe no planeta Terra. No planeta Terra. Não tem mulher. Olha a cara dela. Olha. Você nunca te falou? Não. Por que ele vai me contar isso? Ela tá bonita, né, Vera? Fala, Lilo. Ela tá bonita. Mas ela é bonita, hein? A cara da Vera. A cara da... Meninas. Gente, é ex-namorado do Rodrigo, imagina. Jura? Ó, eu vou chamar a Vera agora e vou ver o que ela vai falar. Vou ligar pra Vera. Eu vou ligar pra Vera. Vai ligar pra Vera. Vou falar que tem ex-namorado dele aqui. Você tem que olhar essas coisas, cara. Tudo tem que falar pra vocês, amor? Não, vai jogar fora, né? Não, ninguém quer suco. Ninguém quer suco. Eu não tô mentindo mais. Não vou ficar mais aqui. Ah, gente. Não pensa que é nada. A gente não vai ficar nesse trabalho que nem é trabalho. Calma, por favor. Como é que eu vou imaginar que a menina vai tá aqui? Gente, tá bom. Como é que eu vou imaginar? A Clara tava me ligando. Como é que eu vou imaginar que a menina tá aqui, gente? Não é por causa dela, é por causa de tudo isso. Coitadinha, gente. Ai, agora... Viu? Tô achando que eu vou me f*** de verdade. É real? Agora eu tô achando que... É. Tô achando que eu vou... Agora eu tô achando que eu vou realmente... Não, porque... A gente faz o desfile. A gente muda que ela. Até as mudanças. Vamos começar esse evento? Tchau, tchau.